Todo mundo tem o seu benzinho Tão sozinho, anda triste e não encontra nada A seu lado existe uma garota E quer ser a tua namorada Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Dá todo mundo e siga amando nela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Dá todo mundo e siga amando nela Todo mundo tem o seu benzinho Se conhece e já leva pra casa Todo mundo tem que ter carinho Todo mundo fica pouco em casa Só você que vive tão sozinho Anda triste e não encontra nada A seu lado existe uma garota Quem quer ser a tua namorada Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Dá todo mundo e siga amando nela Pega essa menina, dá um beijo nela Pega essa menina, dá um amasso nela Basta um beijinho pra ficar com ela Dá todo mundo e siga amando nela